Fala Render People! Galera, saca só essa animação aqui Se você por acaso não sabe, eu vou te contar agora Eu amo criar animações como essa que você viu, tá? E trabalhar com animações não é só muito legal de fazer, mas também é até muito lucrativo, tá? E esse é um dos produtos mais lucrativos dentro do mercado de arquivistas E se você nunca criou uma animação antes, essa é a oportunidade perfeita Porque o Breno, nosso especialista, professor aqui do Academy de Unreal Vai te mostrar como é simples criar uma animação incrível com qualidade Sempre que você segue um método, utiliza a técnica certa Fica tudo muito mais fácil de chegar num resultado com velocidade, tá? E muito menos esforço também E sabe qual é o maior esforço que você vai ter que fazer agora? Deixa o seu like, tá? Porque pensa comigo, o que você vai aprender nesse vídeo é surreal de valioso Então já deixa o seu like que te custa menos de 2 segundos pra clicar no botão, tá bom? Deixou o like? Sim? Então bora colocar a mão na máquina Fala Render People, como é que vocês estão, gente? Ó, hoje eu tô muito animado, hoje é uma aula muito massa E são os 3 passos simples pra gente criar uma animação incrível aqui dentro do Unreal, né? Então falando de incrível, olha esse ambiente, que coisa mais linda Uma suíte bem bonita pra eu te apresentar esses passos pra gente fazer uma animação genial aqui no Unreal, tá? O primeiro passo, vou ser bem direto nesse vídeo pra não te enrolar O primeiro passo é a animação das câmeras, né? Os movimentos das câmeras Então esse é o principal passo Então câmeras A gente já criou aqui 3 câmeras A câmera 1, no qual temos a apresentação do espaço inteiro Olha que lindo essa A câmera 2, que temos uma câmera de detalhe Bem legal aqui E também a câmera 3, que é um pouquinho mais aérea, mas também é detalhe, tá? Então vamos voltar lá pra câmera 1 O que eu quero fazer nessa câmera 1? Os nomes técnicos, ela chama Traveling Dolly Que é quando a gente vai pra frente ou quando a gente vem pra trás, tá? Esse é o movimento de câmera que eu quero Show de bola Mas como é que eu vou salvar aqui no Unreal Esse movimento de câmera? A gente vai adicionar um Level Sequencer Que ele fica dentro aqui desse emblema de cineminha Adicionar um Level Sequencer Nesse momento ele pede pra salvar em qualquer pasta Que você cria aqui dentro do seu Content Browser, tá? Eu vou no Content mesmo Aqui na área de trabalho livre do Content Eu vou salvar Câmera 1 Feito isso Criamos então o nosso Sequencer No qual depositamos, né? Colocamos aqui nossos objetos E também manipulamos a linha do tempo, tá? Como é que funciona essa linha do tempo? Por padrão no Unreal Ele vem 30 frames por segundo Quer dizer que em 30 temos 1 segundo Em 60 temos 2 segundos Isso se repete até 5 segundos 150 frames, tá? O frames aqui na verdade são imagens Então a cada 1 segundo temos 30 imagens A cada 60 segundos, 60 imagens Essa é a forma que é computada aqui a nossa animação Show de bola Então a gente vai primeiro adicionar a nossa câmera Para isso eu só seleciono ela aqui, ó Botão esquerdo do mouse Venho e solto ela nessa área Onde a gente salva os objetos No caso, ela criou então a nossa animação baseada na nossa câmera Como a gente vai movimentar a câmera Se trata na transformação dessa câmera No eixo X, Y ou Z Então nesse caso aqui em transformação No frame 0 Eu vou salvar um keyframe É essa bolinha aqui, ó Salvei Tá vendo que ela gerou uma bolinha? Para eu selecionar ela Eu simplesmente clico com o botão esquerdo do mouse E arrasto Ela vira uma caixinha de seleção Então tá salvo o nosso primeiro Vamos dizer assim Primeiro ponto da câmera Ela começa aqui Onde eu estou Lá no 150 Eu posso vir e arrastar para cá Ou se você quiser ser mais preciso Você digita aqui, ó 150 Tá? Lá no final da nossa animação Com o scroll do mouse para frente, ó Eu vou dar um totózinho Pronto E eu salvo essa animação também Feito isso Eu dou play na animação E ela já está pronta Olha que incrível e fácil Criar uma animação Perceba que ela tem uma aceleração E uma desaceleração O que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Porque, ó Se você notar Essa bolinha aqui Ela está laranja e redonda Eu vou selecionar as duas Com a caixinha de seleção E com a tecla 4 do teclado Ela transforma agora Em um triângulo verde Esse triângulo Na verdade está mostrando para nós Que ela é uma animação linear Então ela tem a mesma velocidade Do início ao fim Tá? Passo 1 Criado Muito simples Muito simples E ficou muito legal, né? Traveling dolly Em direção para frente Olha que legal, ó Genial Agora, passo 2 Qual que é o passo 2 Para nós fazermos essa animação incrível Aqui no Unreal? Animações de objetos Luzes O que for Cortina abrindo Porta abrindo E no caso que a gente vai focar aqui São as luzes do ambiente Essas luzes aqui, ó Essas luzes quentes Que estão no gesso No teto Se eu aperto o G Eu consigo ver a iluminação Da nossa cena Então Essa luz Que é a número 6 E a número 5 Eu quero animar elas Então não muito diferente da câmera Com o control Que eu vou selecionar As nossas duas luzes Eu venho E arrasto ela aqui Para o nosso sequencer Eu vou minimizar a nossa câmera Show de bola Então está aqui Adicionada a nossa câmera Como é que eu vou fazer? Eu quero que no início Da nossa animação Elas estejam apagadas Então que na intensidade Da luz Eu vou colocar 0 Nas duas Então ela começa apagada Show de bola Quando ela vai começar A acender Eu quero que ela comece A acender no frame 30 1 segundo de animação Então eu venho E salvo o keyframe Aqui que ela vai começar A acender Eu quero que ela Gradualmente Vai esquentando E chega no resultado Que eu quero Ela começa no 30 Certo? Então agora lá no 90 90 significa o que? 3 segundos de animação Aqui Em 90 Eu quero salvar Novamente o keyframe Só que em vez de 0 Na luz 6 Luz 5 Na verdade 1,5 de intensidade Eu salvo essa informação Na luz 6 1,5 de intensidade E eu salvo essa informação Olha que legal agora A luz A luz Ela vai acender Gradualmente Olha que coisa linda E aí ela volta A animação desligada E ela acende Então quer dizer que Aqui ó Do 0 ao 30 Nada está acontecendo Do 30 ao 90 Ela vai Olha o valor subindo aqui ó 0 Ela vai até chegar No 1,5 Ah Breno Mas ela está em bolinha Então quer dizer que Ela está gradualmente lenta E depois ela diminui Para mim Em termos de iluminação Isso me agrada mais Do que o linear Então eu vou deixar assim Vou minimizar E eu vou salvar Para a gente não perder E passar raiva Gente Passo 2 concluído Olha que incrível Vou dar play de novo Porque é apaixonante isso Show de bola né? Cara Essa animação Que o Breno não está fazendo Está ficando muito legal né? E se você quer ver Aulas mais completas Aprofundadas Sobre o Unreal Tanto para animações Em tempo real Quanto para outros temas Importantes Como render estático Passeio virtual E muito mais Eu quero que você saiba Que a gente tem um treinamento Completasso Especializado Em Unreal O link está na descrição Desse vídeo tá? Com certeza vale a pena Você dar uma olhadinha Depois do vídeo Fica a dica Agora o passo 3 Para fechar com chave de ouro As animações Dentro do Unreal Que é o Camera Shake Basicamente o Camera Shake É a instabilidade Da pessoa que está filmando É aquela Tremedeira Que acontece na mão Imagina que a gente está Com o celular aqui A gente está segurando A gente está dentro Dessa switch Imagina agora E aí eu começo A ir para frente Gente a gente precisa andar Então o movimento Dos passos O movimento do punho Na mão Vai gerar um Camera Shake Que a gente utiliza Esse termo Aqui dentro do Unreal E também em outros programas O Shake é muito famoso Então como é que faz isso? Ele mexe com o Blueprint Blueprint é para Programação aqui dentro do Unreal Então ele basicamente Vai pegar informações De movimento de mão De câmera E a gente vai salvar isso Na nossa câmera Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui No nosso Content Browser E igual eu fiz aqui Para o Sequencer Eu vou criar no nosso Content Botão direito Adicionar um Blueprint Class Feito isso Olha isso aqui Então existe várias classes De Blueprint Pré-estabelecidas para nós E isso também se aplica Aqui em All Classes Por Shake Então nosso Camera Shake Também existem várias outras Só que eu quero essa aqui Câmera base Do Shake Porque eu quero configurar ela do zero Eu clico aqui Um item selecionado Selecionar Ah, qual nome você vai querer para isso? Posso pôr simplesmente Shake E agora dou dois cliques na Blueprint Vamos aguardar um pouquinho Ó, ela abriu aqui para mim Vou maximizar Olha que legal Então essa parte aqui De programação de Blueprint Ela é mais complexa, né? Ela é mais Vamos dizer assim Ela precisa de refinamento E nesse momento Eu coloco um adendo Que lá no nosso curso A gente faz toda a programação de Blueprint Então fica a dica aí para você Para esse momento O Camera Shake Ele importa para mim Eu vou até tirar tudo aqui Para a gente não se confundir Os detalhes do Camera Shake É só isso que eu preciso E aqui em None No Camera Shake Pattern Eu vou querer o Perling Noise Que ele é um noise Bem interessante Para a gente fazer Esse movimento de câmera Eu vou clicar aqui Pronto Com isso gerou Localização Rotação Rotação FOV E o timing FOV Eu não vou utilizar E o timing Vou utilizar Rotação Também E localização Show de bola A duração desse Camera Shake Quanto tempo ele vai durar? Ele pode durar aqui 5 segundos 10 segundos 50 segundos Se eu colocar em 0 Ele funciona eternamente O que eu quero? Eu quero animar Aquele frame de 150 Então eu quero que funcione Geral Esses outros valores Eu vou te mostrar agora na prática Eu vou deixar isso aqui Meio minimizado E aqui na nossa câmera Eu vou adicionar um elemento Nessa câmera O que eu quero? O Camera Shake O Shake É o que a gente acabou de criar E eu adiciono ele aqui Percebe que ele vem na cor Amarelada E eu vou dar play Na animação de novo Já está acontecendo Só que é muito sutil Então a localização O que é a localização? É como se fosse o andar Do nosso personagem Eu vou pôr aqui 5 Olha que legal Então ele está andando Dá para sentir Que a gente está dando passos Para dentro da animação Nesse ponto Eu vou colocar aqui 0,6 Muito sutil Eu quero que ele só A gente tenha a sensação Eu não quero que fique tanto assim O que significa a rotação? Vou até minimizar a localização A rotação é o punho Se eu coloco aqui 5 Nosso personagem está totalmente bêbado Nesse momento Olha que interessante É o nosso punho É a nossa tremedeira da mão E olha que legal Que fica esse movimento de câmera Inclusive dá para fazer Uma animação incrível com isso Então o passo 3 Ele é fundamental Para dar realismo Na nossa cena Nesse momento Eu vou pôr ponto 2 Igual a localização Muito sutil Olha que espetáculo isso A gente sente o andar A gente sente o personagem Gente, esses 3 passos É incrível E eu poderia muito bem Parar por aqui E fechar a aula Mas eu quero Que você saia daqui Completo Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar Mais um level sequencer Como câmera 2 Lá da nossa câmera 2 Mesmo padrão Gente, vou pegar a câmera 2 E vou arrastar aqui Para o nosso sequencer Show Para essa câmera Eu quero só adicionar nela O nosso câmera shake Animação criada Play Olha isso Eu não preciso nem movimentar a câmera Para mim já está lindo isso E é isso que eu quero É muito legal Então geralmente O primeiro sequencer Demora um pouco mais E os outros É muito mais rápido Level sequencer qual? Câmera 3 agora Vou lá E adiciono A nossa câmera 3 de novo Para essa câmera Eu vou usar Outro termo técnico De câmeras De movimento O traveling truck Lembra que o traveling dolly A gente foi para frente E para trás O traveling truck Vai para a esquerda E para a direita Bem assim, tá? Então com o botão esquerdo Do mouse Eu seleciono aqui E com A do teclado E D do teclado Eu vou para a direita E vou para a esquerda Olha que lindo isso Então aqui Eu quero que o ponto 0 Da minha animação Ela comece aqui Adicionei um keyframe Eu vou digitar aqui 150 Eu vou venho E coloco ele aqui E adiciono Mesma situação Vou selecionar Os dois keyframes E apertar o teclado 4 do teclado E dá play Tá pronto Ah, mas e o câmera shake Você não vai adicionar? Eu acho que fica Muita informação Vou fazer isso Para você ver Câmera shake Adicionado Então além de movimentar Ele está andando E outra coisa A gente já está Numa vista aérea A gente está ali em cima Dessa cama Filmando Ou com tripé Então ele já está Mais estável Então aqui para esse caso A câmera shake Eu não aconselho Fica assim Então essa é a animação Da câmera 3 Coisa mais linda Que tem do mundo A câmera 2 A gente só adicionou Câmera shake Para eu falar Tchau para você Para você sair E já fazer os testes Aqui A gente vai deixar A câmera 1 rolando Que é a melhor câmera A mais bonita E eu te apresentei hoje Esses 3 passos simples E com isso A gente criou Essa animação Incrível dentro do Unreal Vamos só passar Bem rápido Passo 1 Movimento de câmera Passo 2 Objetos animando No caso A gente animou As luzes E o pássaro Pássaro E o passo 3 O câmera shake Que é esse movimento Do personagem Tá? Gente Foi mais um prazer Em trazer esse conteúdo Para você Eu fico por aqui Eu agradeço Deixa aquele like Se você gostou Está aqui até agora E dá-lhe render E você que achava Que criar animações Era uma coisa De outro mundo Muito demorado Muito difícil, né? É como eu disse no começo, tá? Tendo o método certo Entendendo a ferramenta As coisas ficam Muito mais fáceis Muito, muito, muito Muito mais fáceis Na verdade E se você gostou Desse conteúdo Comenta aqui embaixo Eu quero ouvir A sua opinião Eu quero ouvir de você O que você está achando Dos conteúdos Que a gente está trazendo Toda semana Aqui para o canal E obviamente Se você quer aprender Mais sobre algum assunto Específico Então coloca aqui Sua sugestão Digita ali Pô, eu gostaria De aprender tal coisa Que a gente vai considerar Fazer um vídeo Especialmente Sobre o tema Que você sugerir Ah, e se você quer Continuar estudando Sobre animações O vídeo Que está aparecendo Agora aqui no card Eu tenho certeza Que vai te ajudar Já E se você quer